14 escolas do Paraná foram tombadas pelo patrimônio histórico, dentre elas, 5 são do litoral do estado, 3 em Antonina e 2 em Paranaguá. O Instituto Estadual Doutor Caetano Munhoz da Rocha e a Escola Estadual Faria Sobrinho. Nós somos de um núcleo de pesquisa do patrimônio histórico escolar da Secretaria do Estado de Educação. Nós fazemos parte não só de quem vai fazer, nós não vamos fazer a restauração em si, mas o projeto de revitalização, de restauro e possíveis ampliações nessas escolas, ela está sendo realizada junto com um grupo intersecretarial. Estamos pensando num programa, numa política de preservação da história da educação no Paraná. Vocês estão acompanhando já a história da escola, os documentos, alguma curiosidade já foi encontrada? Olha, Patrícia, a própria escola já é uma... já é curiosa a história dela. Ela é uma escola do final do século XIX, ainda no período imperial, e ela conseguiu se manter sem descaracterizar a sua arquitetura original. Então isso é uma curiosidade, é fantástico. E uma outra curiosidade é que nós temos um piano da escola, que está lá na Secretaria de Educação, lá na SUD, e que esse piano foi trocado por uma cozinha. Então nós estamos pensando em trazer esse piano novamente, que é um acervo da escola, e é isso que esse grupo está tentando pensar. Como essas escolas e as escolas, outras centenas do Estado do Paraná, podem preservar o seu patrimônio, o seu acervo, em pelo menos quatro aspectos. A arquitetura é o primeiro deles, e é o mais, digamos assim, é o que aparece mais. Mas tem outros tão importantes quanto, que é histórias e memórias de professores, de funcionários, ex-funcionários. A gestão documental, os documentos dessas escolas devem ser preservados. E os mobiliários. Então esse grupo está pensando numa política estadual de preservação da história da educação do Estado. Fazer o resgate das instituições escolares de Paranaguá, utilizando recursos audiovisuais, é um dos trabalhos que deverá ser executado pela historiadora e cineasta Michele Rimmer. A gente trabalhou com o Brasílio Machado e Antonina, onde foi feito um evento, o Chá com o Brasílio, e esse é o nome do Curta. A gente já terminou, finalizou, e a gente vai começar a distribuir para as escolas já. O segundo da escola foi aqui mesmo, Faria Sobrim. A gente fez um trabalho um pouquinho diferente, a gente marcou entrevistas, a gente fez dinâmicas com diretores, fizemos uma aula com alunos atuais, com professores antigos daqui. Então a gente diferenciou bastante esse tipo de documentário, e além disso, a diretora promoveu um evento no Teatro Municipal, onde foi alunos atuais, ex-alunos, ex-professores, e lá a gente também colheu depoimentos, a gente filmou evento, a gente trabalha com oficinas, a gente instiga esse aluno a resgatar essas memórias, não só de uma forma com ex-alunos, ex-professores, mas a prática atual também. E, inclusive, instiga a refilmar ficções, que são histórias que eram contadas e contos durante os anos na escola, de fantasma e tudo mais. Então eles têm isso nas suas memórias. O estudo da história, estrutura e organização é visto através da análise de todos os documentos presentes na escola. O papel da arquivista e historiadora é fundamental para a memória dessas escolas que foram tombadas. O trabalho não é só meu, ele faz parte de um programa de gestão documental, que é coordenado pelo Departamento de Arquivo Público, e a minha parte nesse programa é trabalhar com essas 12 escolas inicialmente. O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar dos documentos, vai tratar esses documentos, desde o momento da produção, então não são só documentos históricos, documentos antigos, porque a gestão documental, ela envolve tudo, envolve a produção, o uso, a destinação desses documentos. O que seria a destinação? A gente fazer com que esse documento, com as informações deles, cheguem ao usuário, ao cidadão, nesse caso. Então, como a gente vai começar? A gente vai fazer um inventário para ver todos os tipos de documentos, quais são os fundos documentais, o que seriam esses fundos documentais. São conjuntos de documentos que fizeram parte de uma determinada administração, de uma determinada época, e a partir daí a gente vai ver todo o processo de desenvolvimento, não só da escola, mas também da educação do Estado do Paraná. A conclusão deve levar uns dois a três anos, mais ou menos. Nós vamos fazer a descrição desses documentos, vamos criar instrumentos de pesquisa para poder permitir a acessibilidade deles para a comunidade. que é o 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 que é